Fala galera do Youtube oficial aqui o raio mo por atingir mais vídeos se vocês vão te mostrar se você quiser se inscreva no canal se inscreva no canal, se inscreva no canal se inscreva no canal e se inscreva no canal se inscreva no canal, se inscreva no canal me segue no facebook o que eu tenho e me segue no canal, tá legal? e hoje vai, eu vou assinar vocês aqui e você quer seu próprio mod você vai clicar aqui em foto o cão deles normal o que você quer depois diminuir gente tá colocando na cabeça do bichinho tá legal é que tudo vai puxar aqui agora aqui para foto pronto tá funcionando agora para você colocar colocar o molde você vai precisar vir em aqui se eu coloco o nome aqui ó 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 e ser muito simples e fácil a gente eu não sei como que vai criar uma pasta legal mas você pode descobrir como que vai criar uma pasta é esse vídeo falou e fui